Bokman the G Se você deitar, você vai Caralho 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 O que é isso? 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 Não há tempo. Precisamos do doco, rápido. Cartes? Não há tempo. Tem o nosso tempo. Tchau. 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 Que chutão na cara, amor. Bom. Eu vejo abaixo. Tá. Hum. Pirate Filmes. Não tá aqui. Aqui, ó. Ih, já era. Caiu. Isso aqui caiu. Pera, esse aqui é o último. Tchau. 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 Vai acontecer alguma coisa agora. Valeu? Deixe-me ver. Tchau. 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 Eu dou um controle pra cima. Não vai não. Se você comprar, eu não sei daquilo. Eu vou te fazer um treino. Eu preciso pra ir mais longe. Eu não quero. Tô falando sério. Eu não quero o controle. Eu odeio aprender. Não odeio aprender. Eu não quero ajudar de controle. Quantas pessoas que jogam falam Ah, eu preciso teclar. Ah, eu preciso controle. Não, é porque tem jogo que você tem que jogar. Ah, não joga. Eu jogo qualquer tipo de jogo. Ah, não joga. Não tenho direito de fazer o jogo. Mas tem uns que não dá. Tá? Ah, então tá. Ué, eu não jogo isso não. Então tá. Agora eu vou ser justificado porque eu não quero ver o controle do início. E eu vejo que vocês sabem se é seco. Ah, não joga. Calorinha. 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 Vívia, por que você está vestindo esse uniforme? Você não está mesmo com a força. Isso realmente traz minhas olhos. Suas olhos são verde. Então? Você realmente quer que ela pegue com nós? Ela vai se divertir quando elas chegam aqui. Eles já estão aqui. Vívia! 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 Vou meter isso rápido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aaaaaah! Aaaaaah! Enemys reenforçamento! Aaaaaah! Aaaaaah! We can have some! Aaaaaah! Aaaaah! Let me know if he needs support. Ok, lock and load Man, não a máquina de record 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 O que está acontecendo aqui? Eu esperava nada mais do que este time. Ok, fechando e descanso. Ok, fechando e descanso. Você tem que cuidar. Você tem que cuidar. Rene! O que você tem que cuidar? Nice. Bem-vindo, carcas. Jumei! René! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Toma! Toma, seu apagabundo! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 me and let's take care of these guys already we're surrounded damn it even out here that's okay oh Uhhh 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O cara já está bugado. Olha isso. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 Enfim O que é isso? Não é isso, não é isso. Você disse que era o Bacha? O quê? Você disse que era o Bacha? Qual cara que ele gosta? Ele é de que? Tiro? Um dober Um dober Um dober Um dober Isso vai rolar outra pessoa Cyberpunk 2027 É dois tanques, mano É um dober Vamos lá. Vamos lá. Herzog, man the turret. On in. Hanna, use the grenade launcher. Use it! Guys, over here. Two and a half. Two and a half. One and a half. One and a half. One and a half. One and a half. O que o robô está pegando? 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 O que? O que o robô está pegando? O que o robô está pegando? O que o robô está pegando? 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 Tchau, tchau. 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 Passar umas coisas, eu vou dar outra. Tenta aí. Eu te mostro o link. Tchau. Você pode instalar algum jogo que ele é 60 dias. Você pode instalar o Warzone? O Warzone não tá no UHD, não precisa não. Esse aqui ó, não vou instalar ele. Não pode instalar ele. Ah, esse aí pode instalar. Dá pra entrar pela pasta toda vez. Esse aqui né? Office.org. Como é que ele instala? Aperta o link? Não, abre ele aí a pasta. Vê se tem um instalar. Minimiza aí. Não, minimizar. Vai no painel, minimiza. Vai no painel de controle. Vai no painel. Vê se eu tá aí. Tô bem. É de baixo. Não. De baixo, né? Que eu falei. Só tem dois. Mano, deixa eu se f***. Não, tá. Não, tá. Não, tá. Vou lá pro pôr. Vou lá pro pôr. Vou lá pro pôr. Vou lá pro pôr. O shared tá aqui ainda. Se eu tiro o novo. Depois tem que ir lá na pasta. Ver se... O shared tá aqui ainda. Pode instalar Black Desert também. Você não tá ouvindo? Você não tá ouvindo? Ela tá jogando. Será que não pode ajustar no gostão? Aí sim, mano. Beleza. É. É. Você não tá ouvindo? Would you? Ela tá pagando. É. um. Derры. Esse é o seguinte. Tem que ligar o órgão, tem que ver lançar a páscoa. Fala de baixo, cai de cima, clica com esquerda, clica com direita, clica com direita, clica com esquerda. Parece que faz de propósito. Não faço não, sem mexer. Não, não sei não. Nunca vi abrir programa com o botão direito. O que programa aí? Não, não, não. Não, não. Não, não. Só que vai te instalar. Não, não. Não, não. Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Nossa mano... Mas não sabe o que é isso. Acho que tem um final ainda aqui. Tô fechando. Fechando. Mas por que você gostou desse não GTA? Ah não, porque... Eu não sinto. Eu posso, claro, por Deus. Tem futurista, sei lá. Deixa eu mexer aqui. Deixa eu ver se é uma... Ele é legionário? Ou tem em inglês? Acho que tem em português. Não sei que o cordão vai rolar no meu baterão. Mas não vai ser. Talvez não. Se você rodar, o problema é o HD. O GTA V roda. Será que é o meu PC? Se eu for analisar para ver se não tem um dado, tem como? Assim, algum dado do meu PC? Você vai no Google, digita o nome do jogo e digita requisitos. Só que tem um problema, né? Seu PC pode ter requisitos para alguma coisa no seu HD. É... Qual é o seu caso? 2077. Não... Ah, não tem os dados. Nem lançou o seu tempo. Ah, não tem os dados, não. Nem lançou o tempo. Ah, sim. É... 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 Onde está a Calvary? Obviamente um insulto. Oh, amigo. O que você está fazendo? Estou fazendo o meu trabalho. Agora o problema é o passado. Você vê as notícias? O que você viu? A banca realmente quer ir para a cidade? Sem problema. Só deixe a minha companhia em casa. Você sabe o que eu não posso fazer isso. Ela não é uma perfeita. Ela não sabe, não é? Diga-me. O que acontece quando ela conhece as notícias? Qual versão do que você viu? É só você copiar. Você está bem lento. Aí você vai colocar o i7. O i7? É, o i7. As pessoas como você esperaram muito tempo para isso acontecer. Não. As pessoas como eu recebem pagas para fazer as coisas bem. Então, eu vou colocar o i7. A espacial até o i7. Colocar o i7. Falando até o i7. Colocar o i7. Agora esse é o i7. Colocar o i7 de o i7. O que é isso? 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 O que é isso?